Olá, Jardim 3! Olha eu aqui outra vez! E hoje nós vamos fazer a atividade da apostila integrado. Vamos abrir na página 25, as sombras. Eu vou ensinar vocês a brincar em casa com sombras. Para isso, você vai precisar de uma lanterna ou você pode usar a lanterna do seu celular. Vamos brincar? Olá, Jardim 3! Olha só, a Propagola, a lanterna do celular. Vamos começar? Vocês podem fazer sombra com a caneta, com as mãos. Olha que legal! Muito legal, né? Quer ver? Vou colocar outra coisa. A sombra de uma cola. Olha que legal! Deixa eu colocar outra coisa. Capinha do celular. Viu? Vocês gostaram de brincar de sombra? Olha a sombra do meu óculos. Também dá para fazer, ó. Está vendo? Tchau! Até a próxima! Olá, Jardim 3! Agora vamos voltar à nossa atividade aqui na nossa apostila. As sombras. Ligue cada animal de estimação da turminha Dom Bosco à sua sombra. Atenção para os detalhes. Vai procurar a sombra do porquinho e vai ligar. Vai procurar a sombra do cachorro e vai ligar. Vai procurar a sombra do aquário e vai ligar. Vai procurar a sombra do gatinho e vai ligar. E do ursinho também. E depois vai escolher um objeto que faz parte da sua escola e vai fazer a sombra no espaço ao lado. Faça o contorno com lápis grafite ou lápis preto. Combinado? Um beijo e até a próxima!